Eu sei que na hora de começar a redação do Enem dá aquele branco, né? Como que eu faço pra começar? E eu sei que esse branco não dá apenas na introdução, também dá nos desenvolvimentos e na conclusão. É por isso que esse vídeo vai te salvar, porque eu vou te passar algumas formas de como você começar os seus parágrafos da redação. E aí, dedicado, tudo bem com você? Eu sou a professora Débora Marques, seja muito bem-vinda de volta ao meu canal. Hoje vamos falar, então, as frases que você pode usar pra começar os seus parágrafos. E começar não só a introdução, mas os desenvolvimentos e a conclusão da sua redação Enem, pra não ter problema na hora lá e não dar branco, né? Deixa eu te falar uma coisa, não sei se você sabe. Você sabia, dedicado, que o início de cada parágrafo é muito importante? Talvez ele seja muito decisivo também, a forma como você inicia os seus parágrafos. Justamente porque é a forma como eu inicio o meu parágrafo que vai mostrar ao corretor a progressão textual do meu texto, sabia? Ou seja, o que é progressão textual? Só deixa eu te falar aqui pra você se enterar do que eu tô falando, tá? A progressão textual é mostrar que o seu texto tem começo, meio e fim. Mostrar que as suas ideias, elas estão se encaixando umas nas outras. É por isso que é muito importante e nós devemos ter um olhar bem atencioso pelas formas que vamos iniciar os nossos parágrafos, tá? Não é... Muitas pessoas ficam demandando o tempo ali pra ver como que vai começar a introdução e tudo, mas esquece que também precisa ter atenção nos desenvolvimentos e na conclusão, que é muito importante. Outro ponto muito importante sobre o início de cada parágrafo é os elementos coesivos do texto. Nós temos a competência 4, que vai falar sobre os elementos coesivos, né? A coesão e a coerência. Então, é muito importante que venhamos a ter um olhar atencioso também para esses elementos coesivos, as formas ali, os conectivos entre os parágrafos pra conseguimos, então, realmente ter essa progressão textual dos nossos textos. E olha só, no meu curso completo de redação, que o link está aqui na descrição desse vídeo, eu falo bem detalhadamente sobre cada competência e várias outras coisas da redação, né? Do zero ao mil mesmo. Então, se você quer se aprofundar mais sobre isso e sobre outros assuntos da redação, não deixe de conferir e conhecer o meu curso que está aqui embaixo, beleza? Mas vamos voltar aqui pra nossa temática. Então, cuidado aí pela forma que você vai começar os seus parágrafos, tá certo, dedicado? Nós não podemos deixar no nosso texto pontas soltas, tá? Isso está muito ligado ao projeto de texto. Então, eu não posso deixar pontas soltas pro corretor descontar meus pontos lá na competência 3. E isso vai muito também de qual forma eu vou começar os meus parágrafos. Percebeu isso tudo que eu te falei? Como é importante a gente ter esse olhar atencioso para os elementos que eu vou colocar ali no início de cada parágrafo? Então, beleza. Já que já entendemos isso, já está tudo claro aí pra você, vamos realmente ver as frases que eu separei pra você colocar nos seus parágrafos. Olha só. Na introdução, quais frases você pode colocar ali pra começar? Eu vou te dar alguns exemplos e eu vou te mostrar um exemplo na prática com uma introdução, beleza? Olha só. É importante destacar de início. É notório o aumento da... Sem dúvidas, é nítido na sociedade. Atualmente, a sociedade brasileira vivencia... Pegou a ideia como que vai ser? Então, agora vamos ver na prática como que isso vai funcionar numa redação. Tô aqui com um exemplo e vou ler pra você colocando, então, essas frases que eu acabei de falar, beleza? Vamos ver como que ficaria. Sem dúvidas, é nítido na sociedade brasileira o descaso com o acesso ao cinema. Embora a Constituição Federal de 1988 assegure o acesso à cultura como direito de todos os cidadãos, percebe-se que na atual realidade brasileira não há o cumprimento dessa garantia, principalmente no que diz respeito ao cinema. Isso acontece devido à concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos e à concepção cultural de que a arte é direcionada aos mais favorecidos economicamente. Essa redação é uma redação mil, tá? Foi a redação da Ana Clara, de 2019. Peguei aqui como exemplo pra você ver. Eu só adaptei a primeira frase, a primeira linha dessa introdução pra você ver, encaixando aí a frase pronta que eu falei pra você que dá pra iniciar. Se eu quisesse colocar outra frase pronta que eu falei pra você nessa mesma introdução, eu conseguiria. Olha só. É importante destacar de início que os cinemas não são acessíveis para todos da população brasileira. Embora a Constituição Federal de 1988 assegure o acesso à cultura, e aí eu continuo falando, tá? Então você percebeu que eu consigo encaixar? As duas frases prontas que eu coloquei, eu consegui encaixar na mesma introdução. Justamente porque é uma estratégia de abertura, então dá pra encaixar perfeitamente, tá bom, deixado? Vamos ver agora as frases para o desenvolvimento. Vou separar os desenvolvimentos nos dois mesmo. Então nessa primeira parte eu vou falar do primeiro desenvolvimento, e logo em seguida eu vou falar do segundo desenvolvimento, as frases que você pode colocar. Ó, no primeiro desenvolvimento, olha o que eu posso colocar. Em primeira análise é importante destacar que... Sob esse viés é importante dizer que... Inicialmente é importante a reflexão sobre... Então vamos ver, vamos adaptar nessa mesma redação da Ana Clara de 2019, vamos ver como que eu encaixaria essas frases prontas. Em primeira análise é importante destacar que... As cidades brasileiras foram construídas sobre um viés elitista e segregacionista, de modo que os centros culturais estão em sua maioria restritivos ao espaço ocupados pelos detentores do poder econômico. Encaixei. Vamos ver outro exemplo usando a mesma redação. Inicialmente é muito importante a reflexão sobre os centros culturais nos grandes centros das cidades, pois em sua maioria, diferente com a chegada do cinema, pois em sua maioria são restritos ao espaço ocupados pelos detentores do poder econômico. Mesma coisa, só adaptei a frase. Vamos ver para o segundo desenvolvimento? Lembrando, esses conectivos que eu vou falar agora, essas frases do segundo desenvolvimento, é quando você vai acrescentar ideias, tá? Então é como se realmente estivesse acrescentando e não contrapondo, tá? Vamos ver aqui um exemplo disso para o segundo desenvolvimento. Além disso, outro fator importante é, além do mais, é muito importante refletir sobre ademais, é notório o problema, nananana, aí você continua falando também. Vamos ver outro exemplo nessa mesma introdução. Além do mais, é muito importante refletir sobre a concepção cultural de que a arte não abrange a população de baixa renda. É um fato limitante para que haja a democratização plena da cultura e, portanto, do cinema. Você viu? Mesma redação, lá nos desenvolvimentos encaixei essa frase, tranquilo, né? Se eu quisesse colocar outra frase, desse mesmo exemplo que eu coloquei no mesmo desenvolvimento, eu conseguiria, quer ver? Olha só. Ademais, é notório o problema da concepção cultural de que a arte não abrange a população de baixa renda. É um fator limitante para que haja a democratização plena da cultura e, portanto, do cinema. Mesma, mesmo desenvolvimento com diferentes frases. A mesma coisa dá os mesmos sentidos, tá vendo? Beleza, já vimos, então, frases aí para a introdução, para o primeiro desenvolvimento e para o segundo. Agora, vamos ver algumas frases para você concluir o seu texto. É muito importante, deixe cada aqui uma dica, tá? Deu, professora, para você. Quando você vai concluir a sua redação, é importante que você, na primeira linha, resolva ali, conclua os seus dois argumentos antes de entrar na proposta de intervenção para manter esse começo, meio e fim das suas ideias, tá bom? Então, olha só como que a gente poderia fazer aí. Em conclusão, fica evidente que, portanto, como visto anteriormente, logo, os problemas supracitados... Então, vamos ver essas frases na conclusão da Ana Clara dessa redação, tá? Olha como que ficaria. Em conclusão, fica evidente que o debate acerca da democratização do cinema é imprescindível para a construção de uma sociedade mais igualitária. Outro exemplo nessa mesma conclusão. Portanto, como visto anteriormente, o debate acerca da democratização do cinema é imprescindível para a construção de uma sociedade mais igualitária. Mesma coisa, você viu? Só em troquei a frase, só troquei ali o comecinho do período. Você percebeu, dedicado, que eu consigo, então, adaptar essas frases para várias redações. Eu coloquei aqui a redação da Ana Clara, que tirou mil em 2019, só para a gente exemplificar, mas você consegue encaixar essas frases aí para várias redações, tá? Só que é uma forma de te ajudar a realmente não dar branco quando começar a escrever os parágrafos, pensando sempre que é muito importante a forma que eu vou iniciar esses parágrafos para conseguir essa progressão no texto. Dedicado, se inscreva aqui no canal, tá bom? Que isso me ajuda muito. Deixa seu like aí, ajuda o YouTube a entregar o meu vídeo, o meu conteúdo para mais pessoas. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo, do conteúdo, que tenha feito sentido para você. Eu te vejo no nosso próximo vídeo, tá certo? Até lá! Tchau!